Olá pessoal, tudo bem? Bom, sou o Junior e vou aqui hoje não para um review super simples e descomplicado, mas para uma dica super simples e descomplicada para quem quer comprar o seu primeiro teclado gamer, tá? Ou para quem já tem um teclado de membrana, algum outro tipo, ou até um teclado mecânico ou semi-mecânico, bem de entrada e quer comprar um teclado melhor, tá? Esse meu teclado aqui é o T-Dagger Bora, né? Com o Switch Brown e ele é um teclado de entrada, tá? Então se você for trocar de teclado ou pegar um igual a esse mesmo, de entrada, né? Fique atento a essas dicas que eu vou dar agora, porque eu já acabei me ferrando, então eu vou dar essa dica aqui para vocês não passarem pelo mesmo que eu, tá? Então vamos lá direto ao ponto para eu explicar para vocês. O teclado mecânico, ele tem umas peças individuais por tecla, que são chamadas de Switch, né? O Switch é nada mais que isso daqui, ó. É uma pecinha onde a tecla, né? Chama Key Cap, essa capinha preta aqui, ela vai aqui em cima e quando você clica ele faz esse movimento aqui do clique, né? Aí tem Switch de várias cores. Esse daqui é o Brown, né? Ele não faz um barulho alto, o barulho dele é bem de boa, né? Bem tranquilo mesmo. Aí tem o azul que ele faz barulho e você sente o retorno tátil, né? Do clique, a hora que você aperta você sente uma batidinha, né? De uma engrenagenzinha que tem dentro. Tem o vermelho que ele é linear e você não sente nada, ele é silencioso. Tem, enfim, preto, outras cores também, tá? Esse meu aqui é marrom, beleza? Então, sabendo o que é Switch, vocês já podem ver que esse que eu tô na mão aqui, ele tá fora do teclado, né? Esse negocinho aqui não quer focar isso. Ele tá fora do teclado. Por quê? Esse meu teclado, o Switch, ele é removível, ó. A gente vê aqui que tem os dois conectores, né? Então ele é removível, ou seja, eu posso pegar o meu teclado aqui, vou mostrar pra vocês. Deixa eu desconectar ele da energia aqui. Beleza. Eu vou tirar aqui a keycap. A keycap eu posso tirar com a mão mesmo, tá? Mas o meu teclado, vou mostrar aqui, ele vem com um removedor de keycap. Isso, mas quando é no meio aqui que é difícil pôr o dedo, tudo bem. Se não, é só fazer isso aqui mesmo, ó. Encaixou nele, nas laterais, né? Puxa. Aí, beleza, puxou. Esses que ficam no lugar onde você consegue pôr o dedo, é mais fácil tirar com o dedo mesmo que com o removedor de keycap, tá? Beleza. Então olha aqui, ó, a keycap, né? Então essa parte vai aqui, né, ó. A gente vê até essa cruzinha aqui, né? Encaixa aqui bonitinho e ele aperta. Beleza. Então o que que acontece? Esse meu teclado, eu já fiz um review aqui no canal, faz pouco tempo inclusive, tá? Ele realmente é um teclado muito bom. Só que o que já aconteceu comigo? A keycap, ela começou a dar problema. Que tipo de problema? Eu apertava e ele não, ele falhava, não dava o comando de aperto, né? Ou às vezes eu apertava e ele pressionava o teclado três vezes. Como, por exemplo, eu apertasse a letra A, ele colocava o A lá, digitava três vezes no Word, por exemplo. Ou eu apertava o A e não fazia nada, tinha que apertar de novo. Isso daí na hora do jogo, digitação, qualquer utilidade que você vai ter no teclado, isso incomoda demais, tá? Então, agora é a principal dica que eu vou dar pra vocês. Quando for comprar um teclado mecânico, veja nas especificações se ele tem o switch removível. Se ele não tiver o switch removível, não compre esse teclado mecânico. Eu tinha um teclado da Motospeed, que é uma marca chinesa muito boa, tá? Assim como esse daqui. A T-Dagger é uma empresa da Redragon, que também é chinesa, né? Esse meu Motospeed, também tem review aqui no canal, é um excelente teclado. Mas, de repente, a letra M, ela começou a falhar. Eu apertava, não aparecia nada. Como se eu não tivesse apertado nada. Se eu ficasse segurado o M, de repente ele começava a funcionar a tecla. Toda vez que eu ligava, desligava o computador, eu fazia isso. O que eu tive que fazer? Eu vendi o teclado por R$100, né? Expliquei o problema, vendi no LX. Aí um rapaz que manja lá de eletrônica, né? Quis comprar ele e tal, pra arrumar. Mas eu tive que vender ele. Teria como arrumar ele, derreter a solda, abrir o teclado por baixo, derreter a solda. Mas é muito complicado, tá? Então eu preferi vender e comprar um com switch removível, tá? E esse teclado meu aqui, já quebrou dois switches em pouquíssimo uso. E eu só uso ele à noite, por uma hora no máximo. Então eu uso ele muito pouco pra já quebrar. Porque os switches, eles são muito sensíveis, tá? A gente fica jogando, aperta forte, né? Eles infelizmente quebram muito fácil. Então, aí vai a dica. Compre com switch removível. Você tá lá com o teclado. Quebrou ele, esse meu teclado já vem com a pecinha de remover o switch, ó. É só fazer assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu lembrar esse aqui em cima. É aqui assim, ó. Você vai pegar aqui, ó. Tem um lugarzinho bem no meio que encaixa em cima e embaixo. Segura e puxa ele pra cima. Segura o teclado, né? Ó. Aí, pronto. Tirei. Tá aqui o switch que eu acabei de remover. Você viu que é fácil, tá? Dá medo de fazer muita força quebrar, mas pode fazer assim que não tem problema. Aqui a gente vê os dois conectores, ó. E ali tem os dois buraquinhos. Vou trazer ele aqui perto pra mostrar pra vocês. Ó lá os dois buraquinhos, tá vendo? Então, você vai fazer o que na hora de colocar? Começou a dar defeito, ó. Esse teclado que eu comprei, vem cinco switches extras. Eu só não vou misturar porque dois desses já estão quebrados. E eu não marquei quais são. Depois eu vou ter que ver. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Marquei lá. Vi que é assim, né? É exatamente assim. Vou pegar aqui. Mirar ele certinho. Encaixou? Pressiona. Pronto. Tá trocado. Pega o keycap. Ela não precisa quase fazer força nenhuma, tá? Já encaixou. Então, quando quebrar o seu switch, é isso que você vai fazer. Você vai trocar ele. Agora, reforçando. Se você comprar um teclado com o switch soldado, que ele não é removível, você não vai conseguir fazer isso. Ou você vai ter que comprar uma ferramenta de... Aquele ferrinho de solda pra derreter a solda. Depois, uma outra ferramenta que suga a solda. E você vai ter que pegar de um outro lugar aqui. Sacrificar uma outra tecla e colocar no lugar. Ou comprar um switch, né? O legal disso daqui também, ó. O meu veio só cinco switches. Se já quebraram dois, eu só tenho três. E do jeito que tá quebrando, logo, logo vai quebrar mais, né? O que eu fiz? Eu já comprei no AliExpress um kit de 30 switches. Oh, perdão. Bati na câmera aqui. Comprei vários switches. Então, o que que acontece? Tem vários agora. Qualquer momento que quebrar algum, Eu já vou ter o substituto pra ele. E não vou ficar sem o meu teclado funcionando perfeitamente. Beleza, pessoal? Então, essa é a minha dica pra vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra comprar esse teclado. Pra comprar os switches. E se vocês foram comprar algum teclado E tiver em dúvida se o switch dele é removível ou não. Deixa aqui nos comentários Que eu vou pesquisar pra vocês E dar uma resposta com certeza Pra vocês terem a garantia aí Que estão fazendo uma excelente compra. Beleza, galera? Um grande abraço pra vocês. Se puder deixar o like Eu agradeço muito pra me estimular Cada vez mais a produzir um vídeo aqui De conteúdo interessante pra vocês. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.